O avô trouxe a saudade, embrulhada num abraço A avó trouxe presentes, enfeitados com ação O avô trouxe os primos, os primos a alegria Que enche a casa inteira de calor e de magia E as iguarias que dão à mesa Aquela cor tão portuguesa O avô trouxe a saudade, embrulhada num abraço